Eu só quero ver aquele sonho de SHINee Ohhhh, logo à primeira! Logo à primeira, meu! Logo à primeira! Eu não acredito, meu! Logo à primeira! É SHINee! É SHINee! É SHINee! Oh meu, eu estou bem espantado! Ohhhh Pronto, consegui! Não vou precisar reset! Overkill Alpha SHINee capturado! Um som de SHINee em qualquer momento É qualquer momento... What?! Yes! Toma! Toma! Consegui! Toma! Bora! Toma! Alpha Shiny Priplup! Let's go! Toma que é para as combinações! Não existe ai-bolo! Tem Explosion! Tem, tem! E para não estou sou eu! Yeah! Já está! Tchau! No!